Quanto que dá Você, vezes você Quanto que dá Quem que dá pra hoje Quem que dá pra hoje Quem que dá Eu, vezes eu Quanto que dá Eu, vezes eu Quanto que dá Quem que dá pra hoje Quem que dá Quem que dá A gente não tem Química A gente não tem Química Tem biologia Tem biologia Tem geografia A gente tem história Que deligiam Eu, vezes você Quanto que dá Você, vezes eu Quanto que dá Quem que dá pra amanhã Quem que dá Amanhã Quem que dá Eu, vezes eu Eu, vezes você Quanto que dá Você, vezes eu Quanto que dá Quem que dá Para amanhã Quem que dá Amanhã Tem que dar A gente não tem Química Química A gente não tem Química Química Tem biologia Tem geografia A gente tem história Química 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 A gente tem Química